Eu sou o Sérgio Sá, personagem da matéria que saliu sobre o boi. Ele realmente caiu lá do campo, morreu e a galera fez um churrasco em cinco minutos. Quero desejar um feliz aniversário para esse ano da coluna da pelada como ela é. E que venham muitas peladas pela frente.